Ah meu deus do seu mano, que bravo isso Ah mano, mano ciência no meu time Que bagulho feio É, ficou meio exato Mudou muito o foco Ai de hype agora mano Olha o cabelo no meu time Não entendi se você vai se matar no seu time não? Pergunta pra ele se ele tava se matando agora Pronto Perguntei, vamos ver se ele vai me responder Responda E ai Arthur, salve ele Ele falou que tinha dois off no time Não tinha não, só tava ele se matando Não tinha ninguém off não Respondei, ah sim Não tinha ninguém atingido Não tinha não Você falou que aquela Leticia tava off Mas foi um round só que ela ficou off Na internet dela ainda A equipe gravo venceu Nossa partida, essa partida não vai prestar mano Nossa partida não vai prestar mano Nossa partida não vai prestar Nossa partida não vai prestar Taquinha 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 Mano isso aqui não tem como dar certo Eu de Scar sem Scar De AK Transimensador Sem Scope Na Snow E um cara de M14 E ai Camila, salve ele E ai Camila, salve ele Mas a partida que tu pega a carne não é boa pra roxa Ah, ta bem Falta matar o mano de ciência Eu já não ia matar nada se fosse outro mapa Imagina nesse A bomba foi plantada Ele não olhou pro bombe Era só matar o cara do bombe A equipe alpha venceu Nossa ele tava respawn nosso Ah velho, ele puxou por baixo Inicio da rodada Ele que é o criador desse clã de Elaine mano É Ai dois Esse aqui é antigo nos TA Deve que tipo ele é antigo também não é? Não sei Cheio retigido Você tem noção que quando o patch tava Tava começando a caminhar Você já tava jogando camp no CA Cheio O problema Eu acho legal Jogar dando tequinho assim Tá ligado? Não chega não Não chega, o tiro não chega não O problema é que eu não tenho paciência pra fazer um tequinho assim Um pouquinho que eu seguro já Já atrapalha Após eu errar tiro Nao O primeiro Cisque Tudo a Tempo PSs Tempo 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 Ah, mano, não! O cara apelou metal, você tava no metal, metal, metal é a minha. Deixei vocês dois regra, tomando quais suplementos, eu tomo Whey, Glutamina e Creatina. Ah nossa, que bem forte. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Pera Leticia mano, quem que fica ai velho? Pera o time. Meu Deus, você que é pior a Leticia. Pera ai gente, eu já leio vocês, pera ai, tá na preta aqui. Ninguém enxerga ela mano. Quem enxergou ela, só você Nelson. O cara falou, vai moça, escrito desse jeito assim. Tá, vou ler o que vocês tão falando. Salve Lucas, essa ai... Não, não, eu tava lendo... Ah, eu tava lendo o shot, como que eu ia imaginar que alguém ia subir aqui mano. Não, 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 não. Eu lembro do caveira da Snow. Eu lembro. É... Vale a diversão, é vale. Não, você conhece um turno na Raze? Eles fazem free kill, eu conheço não. Não, tamarim de gel? Eu não, tinha preciso de sair não. Inicio da rodada. É... Entrei no C8 depois de muito tempo, tá vazio o jogo, tá vazio. Acho que não é isso, peraí, acho que não é isso, peraí. Acho que isso não é de tomar não mano. Ah... É, na verdade eu não sei, isso é de tomar? Rota, você que é médico. Que? Livre de gel, você toma ou passa? Mano, se é gel, eu acho que é de passar, né? Não sei, não conheço. É verdade. Livre de gel? Eu vi alguém que tomou um gel. Livre de gel. Peraí, deixa eu ler o resto. Sim, tá cada vez mais vazio. Vê os teus parados? As parados eu tô com testosterona e masteron. Vai por aí, então beleza. Ai não, meu Deus, eu tô percando lá pra gostar da... Acho que ele já passou. Eu acho que ele passou. A equipe bravo venceu. Fazer um tanto de tiro não, que você errou. É, caiu uma merda. Inícios da rodada. Não sei se não. O Rota é médico? Ele tá no quarto ano de medicina. Ser médico é o objetivo, né? Agora é chegar lá. Eu me lembro que... Não! Ah mano, tá vendo? Eu sou muito inocente de arma. Mano, você pode tocar... É, é que eu nem sei mais que live foi aquela ou... Que tal. Nossa. Tem noção que... Ser médico é você, tipo, aceitar e estudar pro resto da sua vida? Qual tipo essa bactéria que você não fez? Wesley e pessoas amados valeu pelas 10 filas, mano. Brigadão, velho. Que é algo que tipo... Que inexistente, inexistente, né? Que ninguém conhece. Sim. Sim, então que masterou... Masterou um e... Ia num tato de texto, eu dizia. Cuidado! O cara falou que eu não chato. Que eu preciso falar que eu sou muito chato. E aí, molhou, rapaz. Aqui eu não sei trocar, mano. Matei! O cara aqui! Ai, não vi! Oh, não! Boa! Pergunta a rota se a bombinha de asma também serve pra tirar o bafo. Meu Deus, mano! Nada a ver, mano! Pergunta pro carro se ele sabe... O carro tá aí na live, ele não tá aqui no TS mais. Se ele sabe me dizer se existe, mano. Supositório de 20 centímetros. Por isso fui no médico e ele me disse que ia introduzir pra eu conseguir ir ao banheiro. Vai! Faça ou rota essa deles aí? Ai, mano, ciência! Mata! Equipe bravo venceu! Tava red. Início da rodada! O Caveira falou, segura meio! O Caveira! Ele tá em primeiro, filho. Vai tirando. Bota a fuça aqui, mano. Vai! Seria legal, né? Eita! Ele que morreu do meio. Está entendido! Aí tomei, mano. Não, o Master 1 é fraco, Guizinho. Tanto que ele é considerado droga de mulher, pelo diário. Eu quero... Mata... Mata... Meu Deus! Mais um tiro e você matava ele. Meu irmão, o médico lhe deu uma gemada. Não, não... Se eu matar nessa rede, o Rota é... Sei lá. Mata... Masteron é considerado droga de mulher, então... Ele dá um aspecto melhor no físico. Tipo, uma qualidade melhor. Mas ele é fraco. Claro, depende da dosagem que você usa. Mata... A bomba foi plantada! Meu Deus! Mãe! 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 Por favor! Ele tava digitando tela, por favor. Eu telei e não matou o cara plantando. O cara já vazou! O cara já vazou! Apanhamos! Apanhamos! A bomba venceu! A bomba venceu! Também! Também é o... Tanto Masteron, quanto... Quanto... Oxon... É voltado para a mulher. Não, mas homem usa também. A única coisa é que homem vai ter que usar uma dosagem maior. Por exemplo... Oxon, por exemplo. Eu já usei. Eu usei, acho que... 30, 40 miligramas por dia. Ah... Tem... Aí como... Tipo, se for mulher, vai usar 10, 20... No máximo, 30. Homens já viram usando 100 miligramas. Não! Siga-me! Ninguém viu? A senhora quer passar a faca, mano! Ah, eu fui descer o tampão ali e morri, idiota! O que você tá positivo com essa arma aí? Eu lotei um 5! Opa! Vou botar mais um, quer ver? Ataca essa média aí, tio! O ômega 3 não altera a música. Ele é só uma gordura boa. Ele precisa controlar o seu colesterol. Eu tomo 3 gramas antes de dormir, viu? Ah, mentira que esse tonto tá lá no fundo do mapa, meu deus! O inimigo atingido! Nossa, mata o meu! Eu não sabia onde tá esse daí, mano! Ele entrega muito, mano! A bomba foi plantada! Ah, molhou! Não sei tocar de perto já, cara! Tá se matando! Quais passos, caveira? Ué! A equipe bravo venceu! Ok, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!